Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando aqui um vlog diferente, né? Eu comprei essas coisas, essa torneira, comprei a cortina, comprei esse ferrinho, né? Porque é pra colocar a cortina. Comprei uns arranjozinhos pra ir acrescentando no meu banheiro. Eu ia comprar a torneira no chupim, que é a douradinha. Já tá até no carrinho separado, só que enquanto eu não compro, né, gente? Porque tem tanta coisa, aí eu tava sem usar a pia do banheiro, por conta de não ter uma torneira. Então, comprei essa mais simples e depois eu vou comprar. Porque antes de eu colocar a minha torneira, eu quero colocar cerâmica, né? Na parte do banho, na parede. Então, só pra não ter que ficar sem torneira, se poder já usar, né, minha pia. Já escovamos dentinela e tal. Então, eu já dei uma organizadazinha pra ficar com máscara de banheiro, mas bonitinho. Mas ainda faltou muita coisa. E eu quero que vocês vejam cada detalhe que eu vou fazendo. E espero que vocês gostem. E sim, bora pro vídeo, gente. E já no início do vídeo, gente, eu quero perguntar a vocês se vocês já são inscritos no meu canal. Se não for, curte, se inscreve e ativa o sininho. Eu comprei a cortina, porque na verdade, na chupinha, ela tá por... Dessa daqui, dessa mesminha. Ela tá, se eu não me engano, é... Dezenove ou é vinte, alguma coisa assim. Eu tenho escolhido uma na chupinha, que ela era vinte e quatro. Ela tem pouca diferença dessa daqui. É quase a mesma coisa. É diferente só a estampa mesmo. Mas aí eu vi essa daqui por R$17,99. Eu vou comprar. Na chupinha ainda vai chegar e tal, tal. Aí eu vou comprar. Porque mais e quanto, mais e quanto é melhor pra mim. Por conta que é só provisório, né? É só até eu não usar o... Vai colocar o meu box. Aí comprei essa fita, né? Pra poder... É... Já tem a borrachinha aqui, mas pra ficar mais verdadinha. Entendeu? Bem, gente. Eu fui lá embaixo, quando eu fui levar a menina na escola, só pra comprar essa mangueirinha, né? Que é pra colocar na... Na torneira. Embaixo. Falei que não tava mais prestando a outra que a gente tinha. É... A gente achou que ia ficar bom. Que é até prateada. Bonitinha. Mas não ficou legal. Ficou vazando. Então, essa branquinha, mesmo tempo que fica aqui, bonitinho também. Aí... Fui lá embaixo e comprei esse aqui, gente. Ó, que lindo esse joguinho. E ó o preço dele. Bem, um jogo desse... Ele é... O de inox, né? É cinco peças. Ele tá por cento e lá vai o trem. Só que... É... Esse não é de inox, né? Mas... Eu vou colocar... Quando eu colocar meu box, aí eu vou trocando um pouquinho pelo de inox de verdade. Mas... Como tava... Esse preço, ela ainda me vendeu por... Não... É 49. Me deu por 39. Então... Aproveitei essa promoção, né, gente? Aí já... Comprei esses organizadorzinhos. Pra colocar o shampoo. Porque eu ainda não comprei a bandejinha do shampoo. De botar... O shampoo, né? Que pega na parede. Perto do banho. Aí cada uma foi cinco... Cadê aqui, gente? Não tá querendo focar. Acho que foi 5,90. Sei lá. Acho que foi isso mesmo. 5,90. Não vou saber se... Bem, agora vamos organizar o banheiro. Não vou saber se... E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto